Esse é o Polo GTS, carro que eu apresentei no Salão do Automóvel de 2018 e agora lançado oficialmente pela Volkswagen. Na dianteira o que chama atenção é a linha vermelha que divide a grade superior em duas partes e nas laterais identificação GTS. Retrovisores em Black Piano, mas o acabamento entre os vidros é em preto fosco. Maçanetas segue a cor da carroceria, que nos primeiros GTS somente na cor cinza, que serão produzidos também na cor vermelho, branco e preto. Provavelmente a mesma opção de cor do Jetta GLI. Por isso, talvez exista um GTS em cor prata também. O design é bem o que foi mostrado nos protótipos mesmo. Na dianteira, a parte de baixo do para-choque é em Black Piano, envolvendo os faróis de milha e a luz de urna. Os faróis em LED e até as setas são em LED. E na grade, a inscrição GTS dividida pelo friso vermelho. E essa linha segue até dentro do farol. A versão ficou com uma estética bem sóbria, sem rebuscar muito. O que me agrada pessoalmente. Na traseira, somente a identificação GTS, mas poderia ter a identificação da motorização também. Agora o aerofólio ficou muito bacana. Com detalhes em Black Piano. E a ponteira do escapamento dupla ficou bem saudosista, com relação ao Gol GTS dos anos 90. Embora agora no Polo ela vem cromada. Rodas diamantadas de 17 polegadas com pneus 205-50. Agora a diferença do eixo traseiro, que no GTS é mais rígida. Se compararmos com o MPI, dá pra ver visivelmente a diferença. Pelos furos no eixo, que no MPI são 4. E no GTS são apenas 2. Além dessas alterações, existe uma diferença nas bieletas, que são mais resistentes no GTS. E o acabamento interno das portas segue o mesmo padrão do Highline também. Volante em couro, com costura vermelha. Câmbio automático de 6 velocidades. Pedaleira esportiva. Soleiras exclusivas de GTS. E os bancos são interesses, remetendo a esportividade. Com costuras em vermelho. E abas laterais maiores. Volante com inscrição GTS. E a base é ligeiramente achatada. Mas não é como no GTI europeu. Acabamento em Black Piano no painel. E detalhes em vermelho, como nos difusores de ar. O painel possui essa linha vermelha no LCD. Agora não estou com as chaves, mas mostro detalhes para você depois. Sistema de som com assinatura Beats. E tela com toque bem sensível. Seguindo o padrão do Polo Beats. Mas com detalhes exclusivos, como o cronômetro, por exemplo. Possui mod de condução selecionáveis. Além do modo esporte, é claro. E painel personalizável. Com informações de consumo e autonomia. Percurso. Tempo de viagem. Informações de destino. Além do clássico. Marcha e velocidade. Agora as transições de tela dessa multimídia é muito top. No porta-luvas fica as entradas de SD. Para os solda-usistas como eu, a entrada de CD também. Além do fato do porta-luvas contar com um sistema de refrigeração. E ainda, regulagem de temperatura. Detalhes em vermelhos, mas bem discreto no console central. Apoio de braços com compartimento para objetos. Com revestimento em couro nativo. Porta-óculos tradicional do Polo. Com revestimento emborrachado internamente. Espelhos iluminados para motorista e passageiro. E o teto em cinza escuro. Além da iluminação independente atrás. Porta-traseira não tem o mesmo acabamento da porta-dianteira. No banco traseiro dá para ver melhor as costuras. E o acabamento que mescla tecido em couro na parte central. Saídas de ar na traseira. Grande diferencial do Polo. Cinto com regulagem em altura. Sensor crepuscular no para-brisa. E detalhe que esse é o chassi final 704. Coincidentemente, sequência dos chassis do carro do Hazuki. Do backstage. Agora vamos para o principal atrativo desse carro. Motor 250 TSI 1.4 turbo. Que originalmente possui 25 kgfm de torque. E 150 cv. Mas esse motor permite muita preparação. Agora por que a Volkswagen não coloca mais a manta térmica nem no GTS? Isso eu não sei. Se já na linha 2018 do Polo existia essa manta. Agora vamos para o Virtus GTS. Que ainda está aqui na parte do Lava Jatos da concessionária. Preparando para ir para o showroom. Mesmo padrão de acabamento do Polo. Mesmo os detalhes remetendo a esportividade. Só que claro, com a carroceria sedã. E a identificação GTS na traseira. Internamente, mesmo os detalhes. Só que esse está com a chave. Vou poder mostrar melhor para vocês. Já de cara vemos o aviso de portas e o LCD colorido. O painel digital possui grafismo diferenciado. Demais funções do computador de bordo. Como autonomia, velocidade, temperatura do óleo. E outras funções comuns aos carros da linha Volkswagen que possuem esse painel digital. O ar condicionado é digital de apenas uma zona. Tanto no Virtus quanto no Polo. Chave com sensor de presença. E ao desligar o carro, dá uma olhada na animação do painel. Bancos no mesmo padrão do Polo. Aqui no porta-malas, ele possui rede. E possui esses espaços laterais para ajudar a acomodar objetos pequenos. Subwoofer do sistema Beats, logo abaixo do carpete. Bem do lado do estepe. A vantagem do Virtus é o espaço do porta-malas. Na traseira do Virtus, possui esse pequeno aerofólio. Agora vamos para os preços. Segundo a informação que tive, 103.990 no Polo GTS e 109.990 no Virtus GTS. Gostei muito do carro. Realmente, ele é o que havia sido apresentado no salão do automóvel em 2018. Mas o preço, principalmente considerando o do Virtus, bate com o valor do Jetta Comfortline. E você, o que acha? Vale um Jetta ou um Virtus GTS? Deixe aí nos comentários.